Milagre. Feito ou ocorrência extraordinária, que não se explica pelas leis da natureza. Acontecimento admirável, espantoso, portanto, prodígio, maravilha. O que está acontecendo com o senhor? Eu tenho uma dor muito forte nessa perna esquerda, tenho um boscite, tenho um reumatismo, tanta dor que eu não sei nem falar. Quanto tempo o senhor sofre com isso? Uns oito anos. Oito anos. E agora está mais intenso onde? Ontem à tarde eu tive que arrumar uma muleta que eu não estava conseguindo andar. De tanta dor? De tanta dor. E agora está doendo onde? Agora eu olhei fora, agora mesmo eu consegui vencer a muleta. Mas o senhor está andando geralmente de muleta? De ontem, que apertou mais. Tem certeza? Tenho. Estava doendo onde antes? Eu pedi, quando eu cheguei naquela porta, eu falei com um rapaz, eu queria ir no banheiro antes de entrar no culto. Eu gostei de descer aquela escada e subir devagar porque tem que ser com espaço. Mas graças a Deus também... Procura a dor aí. Graças a Deus. Cadê a dor? Sumiu. Quem te curou? Deus. O que está acontecendo com você? Hã? Dor no peito? Está doendo muito ou pouco? Não, às vezes dá pontada, mas dói. É? Já foi no médico? Não? Fecha a procuradora aí agora. E aí? Estou sentindo nada. Tem certeza? Absoluta. Quem te curou? Deus. Então bate palma e dá glória. O que está acontecendo com a senhora? Eu caí em casa, eu estou machucada, estou tomando remédio e tudo e não está melhorando nada. É? Quanto tempo a senhora já está com esse problema? Quatro dias. E está doendo aqui, por isso a senhora está usando essa tala. É. Agora o que a senhora fazia que doía, faz agora, só vai ter uma surpresa. Cadê a dor? Não está doendo. Cadê a dor? Não está. Não está. Estava doendo muito? Muito, porque eu não podia nem abaixar o braço. E agora? Estou abaixando. Em nome de Jesus.